Aprovada por unanimidade a proposta da OAB do Rio Grande do Sul, que ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal pela suspensão das leis estaduais 12.069 de 2004 e 12.585 de 2006, que permitiram o saque de R$ 4,5 bilhões da conta dos depósitos judiciais para o Caixa Único do Executivo Gaúcho. A conselheira federal e relatora Margarete de Castro Coelho teve o voto favorável à proposta e fez elogio à iniciativa da OAB do Rio Grande do Sul em defesa dos interesses da cidadania. Tais depósitos servem a um propósito, garantir uma determinada ação. Logo, estão vinculados a um processo judicial, constituindo verba específica sob a guarda do poder judiciário. Isto quer dizer que não constituem receitas derivadas ou originárias do Estado ou mesmo do poder judiciário, não podendo ser contabilizadas como tal. Não podem, inclusive, constar da LDO como receita, eis que não estão ligadas à exploração do patrimônio do Estado ou decorrente de atuação parafiscal. De acordo com a relatora Margarete de Castro Coelho, os depósitos judiciais não podem ser objeto de livre disposição pelo poder judiciário ou pelo poder executivo. Cumpre repetir que os depósitos judiciais não podem ser objeto de livre disposição do poder judiciário ou mesmo do poder executivo e nem converter-se simplesmente em fonte de recursos para investimentos do Estado. A lei que permite tal apropriação, transferindo depósitos judiciais para a conta única do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, agride vários dispositivos constitucionais. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, ressaltou que as leis do Rio Grande do Sul ofendem o princípio da propriedade privada. Após a análise técnica que ocorreu no último dia 30, no pleno da OAB do Rio Grande do Sul, foi aprovado por aclamação o encaminhamento de postulação de ação direta de inconstitucionalidade ao Conselho Federal da OAB, entendendo que os recursos provenientes dos depósitos judiciais pertencem às partes. A Conselheira Federal propõe o ajustamento da ação direta de inconstitucionalidade por conta da apropriação pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, por força de lei, dos depósitos judiciais para a conta única, o que ofende o princípio da propriedade privada. Música Legenda Adriana Zanotto